O inverno chegou, no carro estamos, pra onde vou? O carro quebrou, e agora? Só resta uma solução, chamarei Samuel Craft. Adesor! Bom, Bra, cadê você? Menha! É a Maria! A sua velha amiga Maria! Achei que você era super fã dela. Sombra, 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 um, dois, três. Olha aqui, ele aqui. Ele é uma sombra, mas ele também é branco. Por quê? Nada de nós simbrando aqui. Oh, amém. Vamos lá. Educativo. Também é educativo. O que é esse? Come pizza. Comida da licença. Você também está passando numa situação? Vamos encontrar nossa amiga Maria. Vamos, 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 vamos! Aqui. Dois. Sai! Meu Deus. Sai! Vem, 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 vem. Sai, menina! Vai, 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 vai. Tá, vai. Vai, meu Deus. Gente, Maria! Não sei quem foi conosco, mas a Maria encontraremos. Nos desertos estaremos. Maria, capítulo um, dois players. Ae, meu Deus. Ae, Maria, meu Deus. Será que encontraríamos nessa amiga Maria? Maria? Mariah? Nosso carro, caminhonete. A caminhonete do tio Bob. Eu tô na caminhonete do tio Bob. Cadê você? Eu não tô, não, Maria. Cadê você? Eu tô sozinha. Eu sou nem eu, sou nem eu. Peraí. Meu Deus. Meu Deus. A Maria te possuiu. Errado. Meu Deus. Vamos recomeçar. Agora sim, estamos juntos na Maria. Sombra, Crafty. Ui, estamos aqui. Vamos lá. Suba ao castelo. Suba ao castelo da Maria. Meu Deus. O que que é isso? Help me. Meu Deus. Ela invocou a bateria. Agora tá 15%. A Daria Mexica. Tô brincando. Já tava caindo já. O cara custou. Sucumba. Estamos aqui na casa da Maria. Ela chamou a gente para tomar uma reflexão. Meu Deus. Bora lá. Bora lá. Agora vão passear. Bora lá. A Maria vai encontrar. Bora lá. Bora lá. Ah, preciso encontrar mais. É, a gente já jogou um pouquinho da Maria. Acho que não é uma coisa. Nem Capituno a gente jogou também. Acho que a gente jogou Capituno só um pouquinho. Mas não sabemos muito sobre a história da Maria. Meu Deus. A porta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Estou aqui ainda, né? Cruze. Corre, cadeirante. Ui! Quer tomar um café? Bom. Oi, vamos almoçar arroz quentinho. Traz ela. Ah, é aqui, ó. Encontrar a chave da escada. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Tá aqui, ó. A porta. Abra. 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 Meu Deus. A porta com a Maria não é louca, né, gente? Ui, que escadinha é essa? Gente, tem... Traz, dez, dez escadas. Abra a porta. Nossa, mas que porta demorada pra abrir. Ai, que susto, boneca de palha. Nossa, muitas portas. Muitas portas. Ai, meu Deus. Apareceu a minha cara. Vai desse lado que eu vou do outro. Ai. Encontra a chave da cafeteria. Ah, tá aqui. Ah, mas eu não tô achando a chave da cafeteria. Não, acho que tá atrás de alguma cama. Deve tá aí. É só procurar. Procura que acha. Cadê você? Oi, Monalisa. Gente, achei a Monalisa. Cadê você? Todas as portas estão fechadas. Você achou? Ô, Samuel, o que que é isso aí? Todas as portas estão fechadas. Você tá com o vídeo aqui no meio do meu vídeo? Pera, e essa porta é que você não abriu? Ah, que legal. Interessante. Peguei a chave. Vamos lá, abri a cafeteria. É, chiquititas. Chiquititas, né? Tá acima de fortuna aí. Abra-te, César, amor. Abra-te, César, amor. Oi, Maria. Verdade, deve ser a tia da Maria. Tem uma menina na minha escola que é igualzinha a ela. E o nome dela é Maria também, só que é Maria Eduarda. Abra aí, querido. Eita, geladeira. Olha, que legal. Nossa, que satisfatório. Geladeira, daí outro cômodo. Lembra? É aquele negócio do ar que a gente tinha que me almoçar a desfavar? Entendi. Oi, oi. Oi, oi. Vai na frente. É, né? Maria, que... Maria, Maria vive. Marias babies. Virgínia Fonseca que criou esse nome. Virgínia Fonseca tá copiando nomes, hein? Por que, Maria? Daqui a pouco vai ser Maria Virgínia. Aê. Abra. Ué. Ah, tá. Tinha que, tinha que abrir. Valeu. Aqui morre. Não. É aqui, é aqui. Ó, C6, ó, C6, 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 pente. Mas você sabe fazer? D3. A1. É. É A. É A. É A. Ai. Gente, eu não entendo nada. Mas qual é a ordem? Não, começa Começa assim Não, é assim, ó Um, é assim, ó Um, seis Calma, sai da frente Calma A é um A é igual a um B é igual a nove Aí você bota um, nove, seis, três Um, nove Tá, vou botar, hein Um, nove Espera Um, para Clie, clie Um, ah, botei dois Calma Um, nove Seis Três Ordem alfabética, né Chave da o quê? Do armário? Ui Ah, não é daqui não É do outro lado Só um pouco Que barulho é esse? Descansa, desce Descansa Descansa Meu Deus Ah, Maria pegou ele, gente Maria pegou ele Meu Deus Tira Sai daí Sai do corpo da Maria Maria, sai desse corpo Que eu não te perdi Escadas do porão Olha, apagou tudo Ui Vou abrir Samuel Ah, você demora demais Eu já estou aqui, ó Correndo Andando Tô indo Tô indo Maria Uau Desnecessário Esse toma Vai Sai do parco Vai Faça Faça Toma Eu sei o caminho Desse labirinto Você não sabe Oi, Maria A Maria Só porque eu falei dela Só porque eu chamo ela de chata Na escola Olha Que lugar é esse É o do blabadá Será que é pra cá mesmo? Ai, tem que passar no buraquinho Bem pequeno Quer ir na frente? Gente, é muita loucura É muita loucura Tem que ir se enfiando nos buraquinhos Até você conseguir Parece que falou de bosta Saindo do buraco Gente Eu tô afogando Ai, meu Deus Não, não dá Eu só quero indica Que a chumeira bate Maria me matou Ai, tá, caí Eu voltei em tudo, Samuel Não pode entrar dentro da água Descobri agora Acabei de descobrir Que não pode entrar dentro da água Foi me seguir Ainda bem que Maria Não estava ali presente Olha essa lava Como é que brilha Caraca Nunca sabia Que, sei lá Vai ter uma raiva Verdade Aqui tem um buraco O Samuel acabou de achar Ah, não é por aqui Não é por aqui não Não é por aqui não Eu acho Eu tô achando Que não é pra ir Eu só acho Olha, agora tem que sair pelo buraco Isso Maria Não está aqui, né Chegamos No final A caminhonete Vambora Hora de sair daqui Maria vai correr atrás da gente Acabou Amo Capítulo 2 Maria Episódio 2 Começou Vamos lá Começou A Maria Maria 2 Replay Essa questão foi nós dois Estamos na casa da Maria Maria Clara Tem algum papel aí pra ler Tem algum papel aí pra ler Só tem algum lugar Sai, 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 sai Dá pra abrir a gaveta? Não dá Ui, olha a janela Vou até vazar Tá trancada aqui Essas portas Achei uma chave Olha essas coisas Gente, não entendendo nada da história da Maria Olha aqui a Maria aqui Hi, Mary Não tô vendo nada Ah, já vazei daí Um cara veio me chamar Chave da... Olha um carro de polícia Vamos dirigir? Dirige ele pra você ver Floresta Nacional Adelaide Loja E aqui não tem nada Ah, vou pra loja Tô com medo de ir pra lá Ai, que que isso? Esse barulho É capoeira Chique, 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 chiquititas Chique, 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 chiquipu Tá tudo, tudo, tá tudo, tudo bagunçado Agora a chiquitita está em barriga Espero não ver a Maria Tá, Maria Fica de férias aí Vamos ver A porta está trocada Devo verificar as janelas Pra poder entrar Ó, se tem sprint É porque vai ter que correr, tá? Se tem sprint É porque vai ter que correr Ai, minha cara Gente, não tem como Entrar pela janela Aqui, ó Tem uma chave ali Pela janela Será que dá pra pegar? Oi Boa Chave da... Acho que a gente veio pelo lado certo, né? Eu não sei Eu não sei Eu só queria Mas não sei Mas não dá pra entrar por ela? Já usei Acho que tem que voltar Vamos voltar Vamos voltar Vamos lá pra... Vamos voltar A gente já volta Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? O Egito antigo Ah, é a chave do portão, óbvio Ih, aonde nós estamos indo agora? É a casa da Mariah Mariah? Pra onde vamos? Se a gente morre da primeira fase Eu já saio desse jogo Eu não tenho paciência pra ficar fazendo tudo de novo não, gente Pelo amor de Deus Já tá gravando, meu filho Vai na frente, vai na frente Será que a Mariah tá atrás? Se ela ficar por último é pior, né? Então foi pra mim Isso! Mariah Você tá louca, minha filha A boneca Ai, que que é isso? O Samuel Gente! Que que é isso? Um pé de pimenta Ui! Que que é isso? Maria, vou botar na sua porta Ai, que susto essa boneca O que que é isso, meu irmão? Aqui, ó Tem um código Tem um código Ai, cai do outro lado É só você olhar pra baixo Gente! Eu chamaria! Ela quer que a gente vá por aqui Ela falou Vem, Tiago Ela conversou comigo Ela falou Vem, Tiago Por aqui A cara dela é tão feia Que não dá nem medo Dá, é Engraça Algum ritual de boneca? Acho que preciso De uma Uma o quê? O que que tá escrito ali? Não sei o que é isso Acho que preciso de uma vela Eu acho que é isso que ele queria falar Tá, vamos pelo outro lado Não, acho que preciso de uma Não sei o que tá escrito Peraí O que é isso, Samuel? Esse negocinho que você tá ouvindo Volta, volta Calma Por aqui tinha dois caminhos Tinha um lado e o outro Ué Ah, querida Acho que preciso de uma Ah, não sei o que é que precisa Entendeu? Mari está me estressando Eita Eita Como é pagodeira Me dá esse caso Olha essa cara que feia Sentei no banco Que isso? Ah, não Sabe? Acho que preciso de achar o código Mas que código é esse? Tem dois códigos Eu não sei como achar Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ouça Dá pra você tirar essas chiquititas? Porque tá me atrapalhando A raciocinar Léo Tatioblarry Que isso, gente? Pra onde eu tô indo? Ui, tem outro caminho, hein? Tem mais um Tem mais um caminho? Eu tô indo sozinha Meu Deus Socorro Você vem comigo, Samuel Cadê você? Ai, meu Deus Que isso? Achei a casa da Maria Vem, Samuel Calma Eu vou ir aí Te buscar Voltando É a fortaleza da Mariah Aqui deve estar o código, né? Ah, pelo amor de Deus Não dá pra achar nada A chave deve estar por aí Onde que deve estar A chave da casa? Gente, não tem como Não tem como isso Calma, gente Vou perguntar Ajuda a gente Galera A gente Tinha que pegar Aquela cabeça Que tava ali em cima A chave da boneca E a gente Não vai ver Que não ligar A gente Que é o ar Na verdade Eu acho que eu sei Pra que que é Samuel Desce aqui pra baixo Vai lá naquela caverna Que a gente achou Aquela boneca lá Que a gente não sabia O que que tinha que entregar Eu acho que tem que Botar essa cabeça Eu acho que tem que Botar essa cabeça De boneca aqui Ah Tem que achar Quatro cabeças Meu Deus Gente Pelo amor do pai Aqui também tem a cabeça Ai, mas uma cabeça Você conseguiu uma também? Onde você achou essa? Estava em cima da porta? Ah, mas essa aí Eu já usei É a cabeça De boneca 2 Tem que achar Eu achei uma É que eu ia tentar pegar Se você ficar com Aqueles negócios Ai, a boneca 1 Cadê você? Eu sei Eu já peguei essa Eu peguei essa já Ah, tá Nossa Calma Tenta pegar Que eu não tô conseguindo Deixa eu ver se tá no meu inventário Ah, tá, tá Nossa, cabelo De cabezinha Gente, nada demais Só minha mãe sendo delirada Vamos lá Tá, a gente já achou As quatro cabeças da boneca Agora a gente tem que levar pra ela, né? Espera, minha irmã Espera aí Vem Olha o que tem atrás da sua cabeça Ah, 7 Ah, tá 7 Ó, vai 7 2 7, 2, 9 7, 2, 9, 8 7, 2, 9, 8 7, 2, 9, 8 7, 2, 9, 8 7, 2, 9, 8 7, 2, 9, 8 7, 2, 9, 8 7, 2, 9, 8 7, 2, 9, 8 7, 2, 9, 8 7, 2, 9, 8 Aí clica no botão azul verde Ah Inteligentíssimo Chave de boneca Oi Ah, que bosta Achei que era mais interessante Achei que era a Maria ali Chave de boneca? Provavelmente Deve ser Porque tá escrito chave de boneca Ah não Mas isso daqui precisa do código Agora a gente vai entrar na casa Ah, meu Deus Essa chave aqui Calma aí Calma aí Calma aí Querido, eu quero fazer isso rápido Já tá com 30 minutos Já de vídeo Como é que vai editar isso? Ah, que legal Ai, não conseguiu pular Essa escada Ai Maria Olha a Maria aqui, gente Aí, ó Gente, por que ela tem um monte de boneca? Ela é retardada? Aqui atrás Pera, tem um negócio aqui atrás Aí, desse instante O que é isso? É duas asas A porta abriu Achei, ó Bola Lua Para de me assustar Bola Lua pra esquerda Lua pra direita Bola Lua pra direita Lua pra esquerda Esquerda Ai, a Maria sempre sai, né? Ela gosta de fazer um show Então, é Bola Lua pra esquerda Lua pra direita Bola Lua pra direita Lua pra esquerda Lua pra esquerda Bola Lua pra esquerda Lua pra direita Bola Lua pra direita Lua pra esquerda Livros suspeitos Ah Puxa o livro Clica nos livros Clica nos livros Ah, foi Ah, foi Ah, tá Vai É Bola Lua pra esquerda Lua pra direita Bola Lua pra direita Lua pra cima Bola Calma 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 Lua pra esquerda Lua pra direita Lua pra direita Lua pra direita Ah Ah Ah, Maria Meu Deus Gente, sou muito inteligente Que que é isso? Que que é isso, gente? Eu preciso encontrar algo Ai, não Vai ter que procurar mais coisa Vai pra um lado que eu vou pro outro Ué, meu querido Ai, Maria Nossa, ela tá me beijando Ela olhou pra minha cara e fez assim Tchutchutchu Vai pro lado de cá Maria, fica aí, tá, querida? Ela gosta de assombrar as pessoas, né? Gente, pelo amor de Deus A gente vai tentar resolver esse enigma Aqui a gente já volta com vocês Tá muito difícil Em pleno século XXI Maria, pelo amor de Deus Não tem como Não tem como, gente Assim Não dá Essa Maria não me deixa em paz Gente, ó Essa porcaria Não dá pra achar essa alavança, gente Pelo amor de Deus A gente descobriu que tem que procurar uma alavança, né? Mas eles não falam que o alavanca é essa onde está E o Samuel tá aí, gente Ele corre na busca Ele tá tentando Nossa, amor A gente não é maniguinha no fundo Achei... Ah, não Pera, o que é isso? Eu achei um artefato Será que tem que botar lá na pirâmide? Tô indo Ai, meu Deus Se a Maria me matar Eu vou ficar bolado Mentira Ah, Maria Ela limpou uma inventada Eu tinha achado o artefato Gente, não tem como Vou dizer Que conhece Essa pessoa Gente, desiste, entendeu? Tá difícil Eu consegui Samuel, vem! Eu consegui abrir a passagem Meu Deus Vem, vem, vem Aqui, ó A primeira alavanca Tem que achar três alavancas Essa daí é a primeira É a do começo A do começo É a primeira Gente, que paraçada Que paraçada, viu? Gente, só falta uma alavanca Será que a gente vai conseguir acabar a Maria? Gente, depois de tanto tempo Vocês estão ainda aí? Comenta aí Se vocês estão até aqui Vocês botam Javali É o bicho que venceu Ui Que isso? Eita, entrei numa tubulação É Ou o Javali venceu Ou o Thiago Manila Que sombra conseguiram Ah, aqui, ó Ai, aqui que escapa Tem que entrar numa tubulação Eu acho que a Maria Não tá aqui não Porque até agora não vi ela Gente, fez um plano, ó A Maria tá aqui na minha frente E o Samuel tá procurando Viu? Inteligência Conseguimos, gente Finalmente Agora eu não sei o que tem aqui Acho que agora a gente vai escapar, né? Cível A gente tá há 30 anos A gente tá há 30 anos Você completou a Maria, capítulo Meu Deus, não acredito, gente Eu achei que era impossível Mas completamos A Maria Capítulo 2 Vocês querem o capítulo 3? Ai, meu Deus Meu, travou Ah, vamos embora Foi isso, gente Pelo amor de Deus 35 minutos É isso, gente Tchau 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 Tchau